Vamos pegar a fila e a Diana aqui do Vítor, galera. Estamos ao vivo, desafio aí da fila indiana aí, pro Vítor. Galera que for chegando, vamos deixando o like, estamos ao vivo, hein. Vamos que vamos, galera, vamos chegar pra cá, vamos deixar o like, tá aí o Vítor, a fila e a Diana. Galera que for chegando aí, vamos deixar o like aí pra fortalecer o canal, viu, galera. Transmissão aqui de Assis, São Paulo, pra todo o Brasil, tá aí. Vamos chegar, galera, vamos chegar. É 10 chances aí pra ele trancar essa fila indiana, viu, galera. Estamos ao vivo, ao vivo, tá aí o Vítor. Se trancar, leva a grana, vamos chamar ao vivo direto aqui de Assis, São Paulo, pra todo o Brasil, no bar do nosso amigo Diego. Bola 8 aqui, hein. Assis, São Paulo, a transmissão aqui é ao vivo. Errou ali, vai botar as bolas, é 10 chances aí pra ele trancar a fila indiana, viu. Tá aí o Índio, de Assis, toda a galera aí presente. Vamos chegar pra cá, vamos deixar o like, estamos ao vivo. Canal Sinucas Brasil. Vamos que vamos, meu amigo Wagner, obrigado aí pela companhia. Estamos ao vivo, galera, agora são 20 horas e 32 minutos. Tá aí o Vítor. Pra trancar a fila indiana, se trancar, leva a grana, viu, galera. Primeira jogada aí do Vítor. Tá jogando bem. Girou ali o bolão. Galera que for chegando pra cá, vamos deixar o seu like, galera. Estamos ao vivo. Sinucas Sport 07, boa noite. Manda um, boa noite, manda um pra galera aí do Sinucas da Ola, de Salvador, Bahia. Um grande abraço pra Sinucas da Ola aí, de Salvador, Bahia, acompanhando a gente. Estamos ao vivo, galera. Direto aqui de Assis, São Paulo, o Sinucas Sport 07. Cansou ainda? Cansou. Vamos chegar pra cá, galera. Vamos deixar o seu like, estamos ao vivo. Tá bombando aí, hein, Paulo? Marcelo Alves, obrigado pela companhia. Tamo junto. Quanto já foi? Essa é a terceira? Opa! 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 É, eu tô dando dez chances mais nesse partido. Qual outro partido que tem, que eu não sei. Vamos chegar pra cá, galera. Vamos deixar o like. Vamos ao vivo aqui no bar do nosso amigo Diego, aqui em Assis, São Paulo. Vamos chegar pra cá, compartilha a live e deixa o like, hein. Tá aí o Vitor, trancando a Feridiana aí. Se trancar, leva grana, viu? Dez chances aí pro Vitor trancar a Feridiana, viu, galera. Já está na terceira tentativa, vamos. Passou ali o Vitor. Vai organizar de novo. Não tem não, viu, pai? Não tem não. Vamos lá. 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 Quatro bolas para o Ivo trancar Para o Vitor trancar a partida Se trancar, leva grana Onde é este lugar? Assis São Paulo Bola oito aqui do nosso amigo Diego Assis São Paulo Marcos Duarte Obrigado pela companhia Calma aí o Vitinho com três bolas Só para trancar essa parada Se trancar, leva Passou a bola ali o Vitor Vai voltar todas as bolas E vai para Quinta tentativa Vamos que vamos galera Dez tentativa Para o Vitinho trancar aqui a fila indiana Hein galera Vamos que vamos galera Régio André Salve Paulo Salve meu amigo Régio Vamos deixar o like Estamos aqui ao vivo Com o Vitor Dez tentativas Para trancar a fila indiana Vamos deixando o like Está na quinta Está na quinta tentativa Viu galera Vamos chegar Vamos chegar Vamos deixar o like Estamos ao vivo Obrigado 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 Elton e Sandra Boa noite Manda um salve Para Laranjal Paulista Um abraço Para vocês Paulo Obrigado Obrigado Grande abraço Para Laranjal Paul Paulista Liga Liga Da assina live No canal Sinucas Brasil Lembrando que amanhã Tem grande torneio aqui Viu galera Amanhã tem jogo rasgado Também Amanhã também Estaremos lá Em Arapongas O grande torneio Lá do LG Nosso amigo Beto Em Arapongas Amanhã Estamos aqui Agora em Assis São Paulo Vamos chegar Para cá Vamos se inscrever No canal Vamos deixar o like Está aí o Vitor Com dez tentativas Para trancar A fila indiana Está na quinta tentativa Viu galera Está na sua quinta Tentativa Galera que foi chegando Para cá Deixa o like Está aí o Vitor Trabalhando bem Ali o Bolão De um lado só Tem que trancar De um lado só A fila indiana Viu galera Está aí o Vitor Vamos chegar Para cá Galera Vamos chegar Para cá Vamos deixar O like Estamos ao vivo Está aí Cinco bolas Para o Vitor Trancar A fila indiana Galera Se trancar Leva grana Está aí Quatro bolas Agora Para trancar A fila indiana Agora pouco Ele chegou A ficar com três Bolas Agora está aí Com quatro Vamos chegar Para cá Galera Vamos chegar Estamos aí ao vivo Canal Sinucas Brasil Aqui em Assis São Paulo Vinte horas Quarenta e oito minutos Está aí o Vitinho Trabalhou bem O bolão ali Trabalhou bem Ali o bolão Está aí o Vitinho Com três Três bolas Rimpas Para trancar Só de um lado Não pode passar A bola para o outro lado Está aí o Vitinho Duas bolas ali Agora Complicou um pouco Vamos ver o Vitinho Jogo aqui ao vivo Duas bolas Para trancar A fila indiana Se trancar Leva grana Show de bola Aí do Vitinho Vai para a última bola Se trancar Leva grana Atenção aí A bola do dinheiro Agora Está aí o Vitinho Na bola Se matar Tranca a partida Show de bola Aí o Vitinho Trancou Espetacular Merece o like Trancou aí o Vitinho A fila indiana Ao vivo Já pegou ali A grana Estamos ao vivo Vamos chegar para cá Vamos deixar O like Estamos ao vivo Canal Sinucas Brasil Vamos chegar Vamos compartilhar Live Estamos ao vivo Aqui em Assis São Paulo O jogo aqui É arrasgado Vamos chegar para cá Vamos deixar o like Estamos aqui Em Assis São Paulo Galera que for chegando aí Vamos deixando o like Para fortalecer a live Galera Estamos ao vivo aí Transmissão De Assis São Paulo Para todo o nosso Brasil Galera Está aí o Vitor Na fila indiana Ô Vitor Manda um salve aqui Para o Creilson Está acompanhando Você Manda um salve Para o Creilson Creilson Estamos juntos Meu rei É nós Vamos ver O que vai dar aqui Ainda acho que vai ter mais jogo Acompanha aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Estamos juntos O Vitinho Trancou a fila indiana Vamos ver se sai mais um Vamos ver se sai mais um desafio Vai um agora com oito Vai mais um A fila indiana agora Vem galera Com oito Tentativa agora Está aí o Vitinho Dando um salve Para o Creilson Ligadaça aí Direto aí Do canal Sinucas Brasil Vamos chegar para cá Galera Vamos ver se sai um jogo Aqui agora Vamos ver se sai um jogo Aqui Está Vitinho Está indo dia 6 Está Pernambuco Toda a galera aqui Vamos ver se sai um jogo Aqui Vem galera Marquinhos Vamos ver galera Vamos ver galera Marquinhos Salve Salve Paulo Bela transmissão Parabéns Obrigado Marquinhos Forte abraço Estamos juntos Aqui em Assis São Paulo Vamos ver se sai um jogo Aqui do Vitinho Ou do Guido de Assis Ou do Pernambuco Galera aqui em peso Vai estar Está armando ali O jogo Está armando o jogo Vai fazer um jogo Aqui hein galera Obrigado pela companhia Vamos deixar o like Estamos ao vivo Diretamente aqui de Assis São Paulo Não vai sair o jogo A galera está armando o jogo Ali vamos ver A galera está armando o jogo Vamos ver se sai jogo Tamo junto meu amigo Maia Forte abraço Para você Obrigado pela companhia Obrigado por assistir vamos que vamos galera vamos que vamos galera estamos ao vivo Renan, Vitinho mata muito Paulo, boa noite na hora que tiver um tempinho pede para o Vitinho mandar um salve para mim, estamos juntos o Renan, com certeza o Renan vamos chegar ele acabou de mandar, viu ele mandou um salve para você volta o vídeo que você vai ver faz uns 5 ou 6 minutos que ele mandou, viu mandou um salve para você puxa o vídeo para trás, você vai ver manda um abraço para Leandro de Belo Horizonte, sou seu fã estamos juntos meu amigo Leandro obrigado pela companhia galera vamos chegar para cá o Vitinho está aqui, quer jogo vamos ver se sai jogo aqui no salão com o Vitinho galera quer jogo o Vitinho quer jogo vamos ver se sai jogo aqui, viu galera está aqui o Pernambuco está aqui o Rindo de Assis vamos ver se sai jogo aqui, hein vai para lá, vem para cá não, tu vê se ele é quem está lá, vem para cá vamos que vamos galera vamos que vamos Paulo, pede para o Vitinho me dar um salve aí estamos juntos, Wagner Vitinho, dá um salve aqui para o Wagner Wagner e Renan Wagner e Renan estamos juntos, meu rei é nóis vamos que vamos galera aqui a transmissão é ao vivo Vitinho quer jogo no salão vamos ver se sai jogo, galera vamos ver se sai jogo Vitinho está aqui no salão mas os partidos não são bons, viu galera vamos que vamos galera vamos ver se sai jogo aqui está aí Pernambuco está aí Índio de Assis toda a galera aqui presente está esperando aqui para ver se sai jogo, hein galera vamos que vamos galera vamos que vamos vamos chegar deixando o like, hein galera estamos ao vivo vamos chegar, vamos deixar o like para fortalecer a live, hein galera está aí o Pernambuco e o Catatau vamos ver se sai uma série aí, viu galera está aí o Rancharia também galera em peso aqui mas o jogo ainda não saiu só história só história Paulo, daí se vai direto para Arapongas não, Renan vou passar em casa e a gente vai para Araponga quer ir, Renan vamos para Araponga, Renan os jogos não param, vou, Renan pede chama a patroa para ir com nós dá para a patroa ir também, ó vamos vai eu, você a Lisange e a Dani chama ela aí eu já passo aqui já pego você hoje já passo lá para o Tamarana e já pego você vai sair vai sair o jogo aqui viu galera agora vai sair o jogo aqui agora entre Vito e Pan de Biruguim viu galera vai sair o jogo bom aqui agora Wagner Sobrinho Paulo parece quando o Vito chega no salão todos correm é ele ele está matando nas bolas aí viu galera está jogando bem o Vito e joga muito é filho do mestre Brinquinho também né o Fortaleza aí o pai dele joga muito sinuque então onde ele passa aí arrasta multidões viu o Vito é a sensação do momento é um moleque novo menino novo aí tem um futuro brilhante aí pela frente na sinuquinha está matando muito fez uma fila indiana agora aqui ao vivo mataria concentração do menino de bola branca é bonito de ver viu galera está aí Vitinho versus Pan de Bergui vai sair o jogo hein qual que é o jogo aí é Obrigado. Obrigado. Entendeu? Qual que é o jogo? Ah, meu jogo vai matar uma. Só uma? Qual que é o valor? Hã? História e continuação do Bikinho? História continua, Bikinho. 500 de cada? 500 de cada? Galera, o jogo aqui é O Vitinho História O Vitinho História E continua E o Pan de Berigui mata só uma Duas séries de 500 Obrigado por perder mil O jogo é esse Vitinho História e continua E o Pan de Berigui mata só uma Esse é o partidaço aí do Vitinho Galera, esse é um bate Um bate do partido aí do Vitinho O Pan de Berigui joga muito Fortaleza aqui de Assis, São Paulo E o Vitinho vai dar esse partido aí Para o Pan de Berigui História, Vitinho História e continua E o Pan mata só uma Deixa para outra hora Para mim não dá, Paulo Tranquilo, Renan Tamo junto, meu amigo Renan Deixa o like aí, Renan Você é Fortaleza, Renan Vamos que vamos, galera Vamos chegar, vamos deixar o like É duas séries de 500 Quem faz quantas? O que? Galera, a série aqui é quem faz 5 É Vitinho versus Pan de Berigui Vitinho História e continua Ô, Catatau Começou ainda não, né? Vai começar daqui a pouquinho, galera Abre espaço aí, abre espaço aí É Pan? É Pan de Berigui? Ô, 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 pastor Assim, vê se está certo aqui Pan, Pan, Pan Pan de Berigui, né? Ô, ô Começou já? Galera, começou aí Vitinho versus Pan de Berigui Quem faz 5 primeiro Leva aí mil reais Mas o Vitor O Vitor estoura e continua E o Pan mata só um Vamos chegar pra cá Vamos deixar no like, hein? 1 a 0, Vitinho, hein, galera? 1 a 0, Vitinho, hein, galera? 1 a 0, Vitinho, hein, galera? 1 a 0, Vitinho sofreia Bom, bom, bom! Compartilha Maravilha, vamos chegar pra cá, galera Estamos ao vivo 1 a 0 por Vitinho Vamos aí atualizar o pra cá O jogo aqui agora é uma série Vitinho história e continua O Pão de Berigui mata só uma Tá aí Vitinho Se matar tranca Estamos ao vivo Tá ali Bela trancada do Vitinho 2 a 0 Vitinho história e continua 2 a 0 Vitinho Vitinho história E continua Quem faz 5 leva mil reais Vamos deixar o like Jean Pikachu tá aí Pikachu não, Pikachu deve estar amanhã lá Em Arapongas 2 a 0 Vitinho 2 a 0 Vitinho Pulou o bolão ali Galera O Pão de Berigui mata O Pão de Berigui mata só uma Pão de Berigui mata só uma O jogo aqui ao vivo Vamos deixar o like Tá aí Bela batida O Pão de Berigui mata muito também Galera 2 jogadores muito fortes aí Mas o partido do Vitinho é muito forte Estoura, continua E mata só uma O Pão de Berigui 2 a 1 pro Vitinho Nem se for mil, quatro, dez Não pego num jogo desse Tá aí Renan Passou a bola ali O Vitinho E ficou a bola ali na boca Pro Pão O Pão vai empatar Pode empatar o jogo aí Se matar Empata o jogo aí Estamos ao vivo Canal Sinucro Brasil Não passou a bola branca ali Denis Silva Oi, boa noite Salve Santo Antônio da Pratina Obrigado pela companhia na live Vamos chegar, galera Estamos ao vivo Vitinho versus Pão de Berigui Dando uma partida aí pro Pão Pão Vitinho estoura Continua E o Pão mata só uma Viu, galera Passou a bola ali o Pão Caiu a bola do Pão, hein Caiu a bola do Pão Jogo empatado 2 a 2 Viu, galera A série vale mil reais, viu, galera Vamos chegar deixando o like Vai lá pedir extensão pra minha esposa lá Jean, onde é este jogo? Estamos aqui em Assis, São Paulo Vamos, galera Bada o nosso amigo Diego Bola 8 aqui em Assis, São Paulo Vamos chegar pra cá Vamos deixar o like Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, galera Vamos deixar o like Estamos ao vivo Aqui é uma série Vitinho versus Pão de Berigui Vitinho estoura e continua E o Pão mata só uma, hein É o partidaço aqui do Vitinho, galera Vamos, galera Vamos, galera Aqui vamos, galera Vitinho versus Pão de Berigui Galera que for chegando Vamos deixando o like Aqui é a série Quem faz 5 Primeiro leva aí Mil reais Este jogo aqui é em Assis, São Paulo Viu, galera? Tá aí o Pão Vira o jogo 3 a 2, hein, galera? 3 a 2 Vira o jogo O Pão O Pão Viu, galera? Vou puxar a máquina Deixa eu tirar a máquina Só o Pão Vai lá Vai lá Se tirar pra lá é melhor Tira a máquina pra lá é melhor 3 a 2 aí Pro Pão, viu, galera? A série vale mil reais, viu? Virou a série, agora o Pão, viu? Virou a série, agora o Pão A série vale mil reais, viu? A série vale mil reais, viu? A série vale mil reais, viu? Mais um pouquinho, só, aí, virou Toma aí 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 ficou Valeu Só não pega a mesa de reta Olha que maravilha Vamos que vamos, galera Estamos ao vivo aqui A série Pão de Berigui Versus Vitor Vitor Tá 3 a 2 aí pro Pão de Berigui Mata só uma, viu, galera? O Pão tá pifado já Tá 4 a 2 aí pro Pão? O Pão já tá pifado Tá 4 a 2 aí pro Pão Vamos aí arrumar o pra cá Vamos que vamos, galera Com o jogo aqui ao vivo O jogo é rasgado, galera Manda um abraço aí pra Vinicius de Fri Paulo Sergipe, grande abraço, Paulo Sergipe, grande abraço, Ederson Ferreira, ele está sem moral, ele sumiu, não vejo ele nos torneios, nem ele, nem o pai dele, nem o pai foi pra Brasília Ederson Ferreira Ederson Ferreira, vamos chegar pra cá, galera Vamos chegar pra cá com o jogo aqui ao vivo, é rasgado, galera Galera que foi chegando aí, vamos deixar o like, vamos seguir a gente lá no Instagram, russinucas do Brasil, participar aí de sorteio e camisas, viu, galera? Vamos que vamos, galera Estamos aí ao vivo, tá aí Vitor versus Pan de Merigui Pan de Merigui mata só um, ó, galera Tá pifado aí o Pão, vamos A série é mil reais, quem faz cinco primeiro leva mil reais Galera que foi chegando aí, vamos deixando o like, vinte e uma hora e dez minutos, viu Bela tacada aí do Pan Show de bola, pula, mataria aí Dois tacos fortes aí Tá aí Vamos chegar à primeira série aí, já é do Do Pan, viu, galera? Vamos aí Atualizar o pra cá, viu Cinco a dois, tá aí o Pan De Merigui versus Vitinho, matou bem Diego Bacinuca, parabéns, Paulo Você não sabe da minha felicidade de verdade aí Sucesso, meu amigo, feliz Live, obrigado Meu amigo Diego Bacinuca Passeiraço do canal Tamo junto aí, Diego Tamo aqui com Vitinho Vamos aí atualizar o pra cá, galera A primeira série levou o Pan, agora tá um a zero pro Vitinho, viu, galera Não precisa fazer esse não Como você faz? Mais, menos Entendeu? Mais e menos você faz o que? Em vez de clicar aqui Filar e digitar Você vai e clica aqui, ó Mais Vamos que vamos, galera Tá um a zero pro Vitinho Vamos chegar pra cá Vamos deixar o like Rafael Sinucas Brasil Rafael Lima, obrigado Grande abraço Diego Bacinuca Galera que não tá inscrito no canal do Diego Corre lá e se inscreve Canal fortíssimo aí do Piauí Com quase 15 mil inscritos, né, Digão? Forte abraço Galera que tá inscrito no canal Sinucas Brasil Também se inscreve no canal Diego Bacinuca Estamos aqui em Assis São Paulo, viu, Diego? Tá aí o Vitinho numa série com o Pan de Berguê Um a zero pro Vitinho Vitinho dá o partido aí pro Pan Vitinho história e continua E o Pan mata só uma Bora Tá aí, galera Jogo empatado em um a um O Pan mata todas Se ficar assim, viu, galera O Pan é mataria pura, viu Jogo empatado aí E um a um é segunda série, viu, galera Pabllo Rosa A culpa não é do Vitor Nem do Briquinho Se você não acompanhar Não acompanha Sinuca Tá aí Pabllo Rosa Edson, semana passada Briquinho ficou Campeão da Maratona do Vagnão Queria eu estar Sumido assim Pabllo, grande abraço Pabllo Bruno Dias Briquinho tá matando demais Várias lives de desafio Verdade, hein, Bruno Briquinho é show de bola Estava em Guarulhos Ontem Estava aceitando o jogo Pra todo lado Atendendo todo mundo Tá aí Pan vira o jogo, né Dois a um, Pan Pan já vira o jogo A primeira série O Pan levou, hein, galera O Pan Mãe mata muito O Pan aqui de Assis mesmo E está pegando esse partido aí Com o Vitinho, galera Vamos chegar pra cá Vamos deixar o like, hein O jogo aqui é rasgado É ao vivo Tá aí, Mato Tô ali no arrocho Vitinho Vamos chegar pra cá Vamos deixar o like Estamos ao vivo, galera Vitinho versus Pan Vitinho deu um partido Forte aí pro Pro Pan Vitinho história Continua e o Pan Mata só uma, galera Errou ali o Vitinho Pan já tá dois a um Essas bolas aí O Pan não costuma errar, hein, galera Essas bolas o Pan não costuma errar O Pan mata só uma Vamos chegar Vamos deixar o like, hein, galera Tá aí Tá aí o Pan Três a um pra cá, hein, galera Três a um Vou pra cá Vamos deixar o like O jogo aqui é ao vivo O jogo é rasgado, galera Vamos chegar pra cá Vamos deixar o seu like Paulo, canal Sinucas Brasil Galera que for chegando aí Vamos se inscrever no canal, pessoal Segundo as pesquisas aí 80% da galera que Assiste os vídeos no YouTube Acaba não se inscrevendo no canal Vamos mudar um pouquinho Essa estatística aí Vamos sair um pouquinho Na live Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o seu like Fábio Valeu, Fábio Tamo junto Fábio Almida Bela bola aí Do Vitinho Show de mataria Três a dois, galera Vitinho pegou ali na bola Mataria Certo aí Três a dois aí Pro Pan O Pan já levou A primeira série Aqui é quem faz cinco Leva Mil reais, galera A primeira série Já levou O Pan Pan de Beriguí Versus Vitinho Vitinho tá Com pra cá atrás Vitinho deu um partido Muito forte aí Pro Pan Vitinho estoura E continua E o Pan mata só um Tem que ser uma estourada boa Tá aí Vitinho é doido Só ele e o Baico Pra dar esse partido É verdade, viu, Fábio Partido muito louco aí Do Vitinho Muito forte aí Porque o adversário dele O Pan O Pan mata a bola Até descolada ali Um pouquinho O partido é muito bom O jogo aqui é ao vivo Arrasgata aí Vitinho Puxou ali Meteu uma graxa ali No bolão Show de bola ali Boa colocação Do bolão ali Do Vitinho, viu, galera Estamos ao vivo Canal Sinuca Brasil Belíssimo jogo aí Jogo muito bom Entre Vitinho E Pan de Beriguí Vamos chegar pra cá E vamos deixar louco O like, Dema Boa noite, Paulo Boa noite, meu amigo Dema Que bola é essa Do Vitinho Meteu uma graxa ali Sensacional Espetacular A bola do Vitinho Se matar E empata a série, hein, galera Salve, salve, meu amigo Dema Fortaleza da Zona Sul Tá aí Vitinho E empata a série 3x3 Salve, meu amigo Dema Aqui o jogo é Mil reais a série Quem faz 5, viu, Dema O Vitinho Deu o partido aí pro Pan Vitinho estoura Mata só um Vitinho estoura E continua E o Pan mata só um A primeira série Levou o Pan Estamos na segunda série Quem faz 5, viu, meu amigo Dema Vamos chegar Vamos deixar o like O jogo aí está empatado Na segunda série 3x3 Na primeira série Levou o Vitinho Credo Que bola é O homem mata demais, viu Mata Prepara É show de bola Aí joga muito Aí o Vitinho Tem que respeitar É filho do mestre Brinquinho Outra Fortaleza da Sinuca Aí tá ganhando tudo Aí o Brinquinho E o seu filho está aqui Dando show aqui Em Assis, São Paulo Tá aí Tá aí Vitinho Paulo Vitinho Filho do Brinquinho Isso mesmo, Dema Vitinho Filho do mestre Brinquinho Tá aqui Parou o salão Pra assistir o jogo dele Viu, Dema Estamos aqui em Assis, São Paulo Jogo rasgado Em Assis, São Paulo Tá aí Vitinho Filho do Brinquinho Aí dando show aqui Pra galera Tá aí Vitinho Se matar Vira pra cá Atenção Meteu uma rosca ali Não cai a bola Vai sobrar ali Pro Pan Sobrou pro Pan Tá 3x3 Segura a série Jorge Sobrinho Vizinho Não tem taco Para dar um partido desse Vitinho Não tem taco Pra dar um partido desse Aí Jorge Sobrinho Danúbio Tá aí Pan Pifa na série Pifa na série De novo 4x3 Pro Pan O Pan Mata só um Viu galera Vitinho História Continua E o Pan O problema é que O Pan Mata demais Mata demais Moleque voa na mesa Também Danúbio Boa noite Paulo Bota Gretzo Pra jogar Gretzo Tá aqui Gretzo Que é jogo Aqui em Assis Galera Gretzo É jogador De Londrina Vem pra Assis Vem caçar jogo Aqui Tamo junto Meu amigo Danúbio Deixa o like Danúbio Natália Um abraço Pro espetinho Do bolacha Melhor Do estado De São Paulo Tamo junto Natália Tá aí O Pan Meteu uma graxa Vence a série Vence as duas séries Acabou o jogo Vamos ver se sai mais um jogo Vamos ver se sai mais um jogo Vai continuar o jogo Aqui o Vitinho O Vitinho Tá aqui com o seu patrão Vai continuar o jogo Vamos zerar Vamos zerar O pra cá Estamos ao vivo Galera que for chegando Deixa o like Tamo junto Paulo Você é irmão Ô meu amigo Diego Osbacinuca Diego Fico feliz de você Fazer parte aí Da Desse Desse crescimento Aí do canal O canal tá crescendo Graças a parceiros Como você Diego Osbacinuca Canal fortíssimo Galera Que tá inscrito No canal Sinuca Brasil Também se inscreve No canal Diego Osbacinuca Ô Pernambuco Ô Pernambuco Ô Pernambuco Galera Vamos chegar pra cá E vamos deixar o seu like O jogo aqui é ao vivo Grande abraço aí Diegão Dema Fala pra ele Mandar um salve Sou fã Desse garoto E o pai dele Tamo junto Dema Fala sim Deixa ele acabar aqui O jogo Pra não atrapalhar a concentração Rafael Lima Salve do índio Pra mim Francinei 500 de cada Isso Francinei 500 de cada Mas já jogaram 2 séries Agora vai mais 500 de cada Vai continuar o jogo Obrigado meu amigo Francinei É quem faz 5 No bolinho Viu galera Pra cá Aí zerado Vamos que vamos galera Vamos que vamos chegar Vamos deixar o like Estamos ao vivo Galera Vamos aí Mais outra série Alan Boa noite Boa noite Alan Obrigado aí Pela companhia Vamos chegar galera Pra cá Zerado Vitinho Estoura E continua E o Pan de Berigui Mata só um Já jogaram 2 séries Vamos aí Vamos aí Vamos aí Para a terceira série Fala pro louco Que eu vou jogar com ele Tá aí Nero Ferreira Tamo junto Nero Obrigado Belo trabalho Obrigado Deixa o like aí Tá aí Vitinho Jogo aberto Pro Vitinho Trancar Cuspiu a bola Fora ali Do Vitinho Mas a colocação Da branca Foi boa Vô galera A colocação Da branca Foi boa Estamos ao vivo Canal Sinucro Brasil Vamos chegar Vamos chegar Pra cá E deixar seu like Tá aí o Pan Pan já abriu Pra cá 1 a 0 Pro Pan Galera Aqui é quem Faz 5 Quem faz 5 Leva Mil reais O Vitinho Tá dando Partida aí Pro Pan Vitinho Estoura e continua E o Pan Mata Só um Partidaço Aí pro Pan O único problema É que o Pan Mata demais O Pan Jogador aqui De Assis São Paulo Mata demais E o Pan Tá aí Vitinho Bela bola Do Vitinho Belo trabalho Obrigado Amigo Neno Ferreira Forte abraço Vamos que vamos Boa colocação Do Vitinho Se matar Empata o jogo Rafael Lima Melhor de 3 séries Não é É mil Por série Viu Rafael Mil por série Estamos na terceira série Vamos lá Atualizar o Pra cá Porque o jogo É super rápido Galera Jogo empatado Em 1 a 1 No oferecimento De biscoitos Papagora Bolacha de motor Beto Sinuca Maior canal de aposta E Londrin 7 Empresa londrinense Patrocinador oficial Do canal Sinuca do Brasil Vamos chegar pra cá Galera Geo Rodrigues Basto Boa noite Boa noite Meu amigo Geo Rodrigues Pela companhia na live Vamos chegar Deixando o like Estamos ao vivo Canal Sinuca Brasil Compartilha lá Vem galera Nos grupos De WhatsApp Face Instagram Aqui está aí Vitinho Filho do Brinquinho Versus Pan De Belegui O jogo aqui É rasgado Galera Passou a bola Ali o Vitinho Já considerou Ali 2 a 1 Para o Pan Galera Aqui é quem faz 5 Galera Peça Para o Vitor Mandar um salve Para a galera De Tobias Barreto Sergipe Geo Rodrigues Peço sim Olha que ele acalmar Aqui no jogo Vou pedir agora Para não ter a concentração Dos jogadores Mas olha que ele acalmar Aqui eu peço Geo Rodrigues Direto de Tobias Barreto Sergipe Liga a data Na live do canal Quem fala aqui é o Paulo Galera Canal Sinuca Brasil Estamos aqui ao vivo Vitor perdeu 2 mil Não Vitor perdeu mil Rafael É 500 de cada Vitor perdeu mil É 500 de cada Estamos na terceira série Vamos chegar Vamos deixar O like Aí o Pim O Pan Passou a bola ali O jogo é Ao vivo Direto Aqui de Assis São Paulo Do Bola 8 Nosso amigo Diego Tá aí O Vitinho Matando muito Vamos deixar O like Galera Argentina 1x0 Verso Brasil River Tá aí Obrigado a galera Que tá acompanhando a gente Aí Estamos ao vivo Galera Argentina 1x0 Zero Tá aí River Vamos que vamos Galera Aqui tá Vitinho Versus Pan De Bergui Agora o Vitinho Ali Não quis arriscar a bola Sabe que o Pan Mata demais E o Pan Vai nessa bola Galera Vai pra matar Se matar Tá 2x1 Pro Pan Foi pra matar Falei pra você O Pan Vai em todo Vamos ver Se vai sobrar Pro Pintinho Sobrou Sobrou ali Pro Vitinho Mas não Sobrou não Bola correu Ali Qual o nome Do bar Em Assis Bola 8 Aqui do nosso amigo Diego Bola 8 Bola 8 Aqui do nosso amigo Diego Em Assis São Paulo Vem pra cá Vem pra cá Que vocês tomam Aquela cerveja gelada Viu galera Temos aí o salgado Vem pra cá Que a gente está Ao vivo Estamos aí com o Pernambuco Aqui do salão MC Shell Índio de Assis Está pra chegar Esquerdinha Está pra chegar Também Dentão de Praia Grande O jogo aqui É rasgado Parabéns pela live Wanderson Obrigado meu amigo E parceiraço Wanderson Sempre acompanhando As lives Galera Quem não segue A gente no Instagram Segue lá A gente vai estar Sorteando aí Três camisas Lindas do canal E mais um belíssimo Taco Pra participar Do sorteio Tem que estar Seguindo a gente No Instagram Sinucas Brasil E tem que se inscrever No canal no Youtube Se inscreve No canal no Youtube E segue a gente No Instagram Sinucas Brasil A gente está Com um pouco mais De nove mil inscritos Chegando a dez mil A gente vai sortear As camisas E o taco Quem fala aqui É Paulo Canal Sinucas Brasil O canal é de Londrina Paraná Mas hoje Estamos aqui Em Assis São Paulo Nessa belíssima Transmissão Pra toda a galera Aí No Brasil afora Então a galera Que quiser ajudar o canal Temos a opção Aí do chat Temos a opção Também do Pix Tá aí o Pan Ele vai nessa bola Galera Foi na bola Foi no arrocho Ali Bela bola Do Pan O homem tá voando Na mesa Merece aí Todos os likes Pra essa bola A mesa aqui É uma mesa justa E o Pan A vantagem A vantagem A vantagem Adriana O Vitinho O Histório Continua E o Pan Mata só um Viu Adriana O Vitinho O Vitinho O Histório Continua E o Pan Mata só um Esse é o partido Que o Vitinho Tá dando Pro Pan Birigui Deixa o like Deixa o like aí Adriana Que fala Que é o Paulo Juvenal Jogão Moleque Mata É verdade Juvenal Tá aí Bela trancada Do Vitinho Bela trancada Do Vitinho Três a dois Três a dois Vamos deixar o like Roberto Boa noite Querido Manda um salve Pro Betinho De Osasco Grande abraço Pra Betinho De Osasco Estamos ao vivo Betinho Direto aqui De Assis São Paulo Galera Três Pro Pan Dois Pro Vitinho O Pan Tem um partido Do Vitinho O Vitinho Estoura Continua E o Pan Mata só uma bola Obrigado Obrigado a você Adriana Por estar junto Comigo na live Se não for inscrito No canal Se inscreve Se inscreve Se segue a gente Lá no Instagram Sinucas Brasil Pra você participar Do sorteio De três camisas E um taco Chegando a dez mil inscritos Vamos sortear Três camisas E um taco Pelo Instagram E pelo canal No Youtube Sinucas Brasil Tá aí Considerou a bola Leopan Série empatada Três a três Viu galera Três a três Estamos na terceira série Vitinho Estoura E continua E o Pan Mata só uma O Willa Cavalho Canal top Obrigado Willa Quem fala aqui é o Paulo Willa Obrigado pela Ilustre compra Galera Vamos deixar o like Vamos deixar o like Vamos fortalecer o canal Galera que não tá inscrito No canal Vamos se inscrever Vamos ter aí Uma grande promoção Do canal Chegando a dez mil inscritos Vamos sortear Três lindas camisas Do canal E mais um belíssimo Taco Tem que tá seguindo a gente No Instagram E tem que tá inscrito No canal O Instagram é Sinucas No plural Sinucas Brasil E o canal no Youtube Sinucas Brasil Tem que tá inscrito no canal E tem que tá seguindo a gente No Instagram Estamos aí Estamos aí com 294 pessoas Simultaneamente na live Vamos chegar de like Like pra fortalecer a live Vamos compartilhar as lives Nos grupos De WhatsApp Vamos subir essa live aí Galera Estamos aí com 300 pessoas Já deixei o like E já sou inscrito Obrigado Willian Tavalho Tá aí Vitinho A bola parou na boca ali 4x3 Por Pan Pan tá pifado na série De novo galera Pan pifou na série Estamos na terceira série Vitinho já perdeu mil Essa é a terceira série E o Pan tá pifado 4x3 Por Pan de Birgui Vamos chegar pra cá galera Vamos chegar pra cá Que o jogo aqui é eletrizante O jogo aqui é rápido Porque é bolinho Bolinho piscou Perdeu o lance hein galera Vamos que vamos Quem fala aqui é Paulo No oferecimento de biscoitos Papaguara Bolacha de motor Beto Sinucas Maior canal de aposta E Londrin certo Empresa londrinense Patrocinador oficial Do canal Sinucas Brasil Vamos chegar pra cá galera Vamos chegar pra cá Aqui tem jogo galera Vitinho ao vivo aí Mata uma bola espetacular Gira ali o bolão O bolão Não consegue preparar o bolão bem Mas vamos chegar no like Vamos chegar no like Leuci Pereira Boa noite meu amigo Vitor Vai cair duro Leuci Pereira Obrigado Leuci Vamos deixar o like galera Vamos deixar o like Porque o jogo aqui é rápido Aí agora o Vitinho Conseguiu ali Deixar o Pan No espeto ali Distanciou bem A Branca O jogo é ao vivo galera Agora são 21 horas 34 minutos O Pan está pifado na série Vitinho ali foi pra defesa A bola parou na boca Considerou ali o Vitinho Venceu a terceira série ali O Pan Vamos pra quatro Canal do Xuxa Boa noite Paulo Boa noite Obrigado pela chegada na live Vamos zerar aí Vamos pra quatro A série hein galera Já perdeu três Três séries aí O Vitinho Zeramos aí o pra cá Pedro Silva Esse moleque aí Toro Vitor E nós Paulo da Goiabeira Pedro Silva Danilo Ferreira Boa noite Paulo Na paz Estamos na paz aqui Danilo Estamos aqui em Assis São Paulo Quarta série Essa já Essa já é a quarta série Vamos aqui O Vitinho Perdeu As três Primeira 1x0 Pro Vitinho Vamos aí Atualizar o pra cá Vitor História Continua E mata Só um O Pan Vou gravar 1x0 1x0 Pro Vitinho Galera Quarta série Já aí 500 de cada Quem faz 5 Leva mil reais Galera Belíssima bola Ali do Vitinho Muita habilidade Muita categoria Passou só pra cair Essa bola do Vitinho Show de mataria Galera Danielotti Boa noite Amigo Boa noite Danielotti Empata o jogo Em 1x1 Matou bem Mas deu branco Ali o Vitinho Qual o partido Vitinho história E continua E o Pan De Berigui Mata só uma bola Murilo Rodrigues Obrigado pela companhia Sua transmissão Tá show Obrigado O canal do Xuxa Parceiraço do canal Senuca Brasil Pedro Silva Tem horas que a jogada Pega em fio Descascado Vitor joga bem Demais Esse partido Aí quem tem Força pra dar É o Maicon E o Baianinho Tá aí Pedro Silva Bela bola aí Do Vitinho Galera Danielotti Paulo Parabéns pelo canal Está top Narração Diferenciada Obrigado Obrigado Daniel Fico feliz Tá aí Belíssima trancada Do Vitinho Vira o jogo 2x1 Tá jogando muito Aí o Vitinho Galera Vamos aí atualizar O pra cá 2x1 pro Vitinho Galera O jogo aqui É rasgado É ao vivo No oferecimento De biscoitos Papagora Bolacha De motor Bete Sinuca Maior canal De aposta Londrina Inseto Empresa patrocinadora Oficial do canal Sinucas Brasil Vamos que vamos Galera Ô Paulo Guga Acabou de chegar O Guga Aqui Vamos assim Guga Acabou de chegar No salão Guga Tá a jogos Vitor Joga demais Só não tem Cabeça Com dinheiro Daniel Tá aí José Leal Uma trancada Dessa Deu branca Verdade né Mas Vitor Tá vivo no jogo 2x1 pro Vitor Pan Não ganha Do Vitor Tá aí Murilo Leocir Nos Pau Vitor Não ganha Na ainda Paulo O Pan Já ganhou 1.500 Só pra marcar As partidas Com o Giz Verdade O Pan Já ganhou 1.500 Estamos na Quarta série Vamos chegar Pra cá Vamos deixar O like O jogo É ao vivo O jogo É rasgado Galera Galera Que tá chegando Aí que não tá inscrito No canal Sinucas Brasil Vamos se inscrever Vamos seguir a gente Lá no Instagram Porque tem sorteio De 3 lindas camisas E mais um belíssimo Taco hein galera Pra participar Do sorteio Tem que tá Tem que tá Seguindo a gente No Instagram Sinucas Brasil No plural E tem que tá inscrito No canal também Então vai lá Segue a gente No Instagram E se inscreve no canal 3 camisas E um taco Pra sortear Que chegar a 10k Ou a 10 mil inscritos Tá aí Vitinho Belíssima A defesa do Vitinho Um show de defesa Galera Fernando De São Luís Maranhão Boa noite Paulo Boa noite meu amigo Fernando Obrigado pela companhia Vamos chegar Deixando o like Franciele Esse Pantacom A grana A grana Dele Com o patrão Ele tá jogando aí Com a grana Dele Com o patrão Fran Francinele É isso né Um abraço aí Obrigado pela presença Na live Júnior Justino Salve Salve para Presidente Prudente São Paulo Galera Presidente Prudente Acompanha Grande abraço Tá aí o Pan Matou Em empate O jogo O Pan Mata demais Também galera Não pode deixar fácil Para o Pan Não Juninho Floripa Sua narração é top Obrigado Obrigado Vô galera Mercado Aeroporto Juninho Floripa Sua narração é top Obrigado Forte abraço Vô Tamo junto Pedro Pan Defende muito Ataca melhor ainda Tá aí Rogério Boa noite Aonde É este jogo Rogério Estamos aqui Em Assis São Paulo Bola 8 Aqui do nosso amigo Diegão Vem para cá Que tem aquela cerveza gelada Léo Andrade Gosto muito Do seu trabalho Abraço amigo Obrigado Léo Andrade Obrigado pela companhia Bela trancada Aí do Vitor Vira o jogo Aí o Vitinho 3 a 2 Vitinho Vamos chegar Para cá Galera Vamos chegar Para cá Que o jogo É ao vivo Galera Estamos ao vivo Diretamente aqui De Assis São Paulo Bola 8 Nosso amigo Diegão Renato Souza Boa noite É ao vivo É ao vivo São 21 horas 41 minutos 21 horas E 41 minutos 4 O Vitinho Vitinho está pifado Na série O Pan O Pan errou ali O Pan meteu a mão na bola Esqueceu que o Vitinho História continua Perdeu uma partida Perdeu uma partida de graça E o Pan Então está pifado na série O Vitinho Está pifado na série O Vitinho Porque o Pan Meteu a mão na bola Está 4 a 2 Para o Pan Pifado na série O Vitinho Quantos anos o Pan E o Vitinho tem Quantos anos tem o Pan Eu acredito que deve ter 18 o Pan E o Vitinho deve ter uns 20 O Vitinho deve ter uns 19 19 ou 20 Um ano a mais do que o Pan Os dois são muitos novos Da mesma idade aí Praticamente Galera vamos chegar para cá Vamos deixar o like Que o jogo aqui está corrido Vence aí O Vitinho Trancou a série Venceu a série O Vitinho Vamos ver se eles vão Para mais uma série Vamos para mais uma série Aí vamos O Vitinho já falou Para o patrão Que não dá para dar Esse partido Mas não Vamos Vamos galera Está aí para cá Zerado Estamos ao vivo Meninos Boa noite Gil Silva Gil do São Domingo Campinas São Paulo Obrigado galera De Campinas São Paulo Renato Souza Valeu Deu like Obrigado Marcinho Vitor Está matando muito Está aí Marcinho Paulo Quando você vem aqui Em São Luís O Fernando Esperamos ir em breve O Fernando Com a pandemia Melhorando um pouco mais Vamos chegar em breve Com certeza Galera 380 pessoas Na like Só 200 likes Vamos dar like Pernambuco Dá um salve Aqui para a galera Fala minha galerinha Boa noite Para vocês aí O jogo aqui Está rasgado Aqui galerinha Amanhã torneio Aqui em A6 Aqui no nosso Bar do nosso amigo Diego Bola 8 Estamos juntos Galera Entra no canal E se inscreva aí Beleza Um abraço Pernambuco Vamos que vamos Está aí o Pernambuco Aqui presente No salão Dando um salve Para a galera Em geral Renan Pernambuco Está com o estilo De jogador O jogador pede Para ele dar um salve O Pernambuco Dá um salve Aqui do lado Aqui para o Renan Quem? Renan Renan É Você está com o estilo De jogador Do sutebol Fala Renan Meu parceiro Um abraço para você Tudo de bom Tamo junto Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Que aqui o jogo é Deixa eu compartilhar aqui Só quero saber Se a live caiu Ou não Comenta aí galera Se está assistindo normal Ou se caiu Se caiu Não precisa comentar nada Não se caiu Bolinho tem jogo O que é isso? Pan empata ali Abre o para cá 1x0 para o Pan Galera 1x0 1x0 1x5 de meio Galera Está normal? Galera Vamos chegar para cá Vamos deixar o seu like Galera Estamos aí na Quinta série Viu galera Vamos Vamos chegar para cá Deixar o seu like O jogo é rasgado Galera Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Estamos aí ao vivo Boa noite Paulo Grandes jogos Excelente Na ação Estamos juntos Obrigado Heraldo Parceiraço do canal Paulo Fala para o Vitinho Mandar um salve Para nós Da Zona Sul Fala sim Vudema Deixa acabar o jogo Aqui porque agora Se eu pedir para eles Vai ficar bravo Estão concentrados Aqui o jogo É valendo Então se eu pedir Para ele mandar um salve Mas daqui a pouquinho Fala para ele mandar Lembra aí Vudema Grande abraço Para o meu amigo Dema Fortaleza da Zona Sul De Londrina Dema Oliveira Boca de Aí dando é ótimo Vamos chegar galera Vamos chegar galera Vamos chegar Que o jogo é rasgado 21 horas e 46 minutos Galera Aí Vitinho Matou bem Empata aí a série 1x1 galera Empatado Em 1x1 Vamos chegar Vamos Vamos deixar o seu like Nem meu comentário Creilso Vamos ver Creilso Vamos ver Creilso 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 Passou Creilso Manda outro salve Para mim Vitinho Por favor Tá aí Creilso Rafael Lima Coloco para cá De série A série tá 5x1 Viu galera Tá 4x1 Para cada série Viu galera 4x1 Na série Vamos mudar aqui Vou colocar aqui Viu Tá aí Wagner Paulo Vitinho Mata bem Porém Esse partido É ele Não vai aguentar não Somente O Maicon Teixeira Para dar esse partido Quem ganhou essa Quem ganhou essa Vitinho 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 tranca mais uma 2x1 Vitinho Na série Tá 4x4 O Pan O Pan E 1x1 Pro Vitinho Tá 4x1 Esse é o para cá de série E aí no placar do jogo Vamos botar 2x1 Mas nessa Nessa Essa é a quinta séria ou é a sexta? Essa é a sexta séria? É a quinta né? É negão, negão Vamos que vamos galera Vamos que vamos que o jogo é rasgado galera Tá certo, daqui a pouco eu falo Crius, manda de novo aí Crius Passou, eu acabei não conseguindo ler Manda um alô pra O Alisson Lassinto De São José do Egito Amanhã tornei aqui em São José Jogo Jogo rasgado, viu? Obrigado, viu Alisson Grandes jogos aí pra galera aí Direto aí de São José do Egito Obrigado Vitinho mata muito Rodrigo Salve Canudos Rio Grande do Sul Novo Hamburgo É guri, tamo junto Dinei Pereira Este partido É bom pro Vitor Sim, mas A mesa aceita bem Renan Paulo 3x1 de série Dema O Guga vai jogar Eu acho que vai, viu? Robertson Brito 3x1 de série Vou corrigir lá galera É isso aí 3x1 O Guga só quer moleza Tá aí massinho Vamos aí arrumar ali a série Tá 3x1 aí Obrigado aí, viu galera 3x1 Então vamos aí 3x1 de série Tá aí arrumado Obrigado aí galera Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que o jogo aqui é rasgado Pernambuco me dá Dá pra mim mandar 2 de suicídio E uma série de 10 mil Tá aí Quer isso Quem faz 15 primeiro Bela bola aí do Pan Empata o jogo, hein galera 2x2 aí Merece o like aí pra essa bola Esse Pan mata demais também, viu galera Tem que tomar cuidado Que o homem Pega na bola ali Com a precisão impressionante Vitinho não Tá levando sorte Mas tá matando muito bem Ana Fortaleza Esse Vitinho aqui É o Cezinha Parabéns Paulo Live da hora Obrigado Cezinha Obrigado Rodrigo Qual o partido O partido aqui galera Vitinho história e continua E o Pan de Birigui Mata só um É um partidaço aí do Do Vitinho, viu galera Galera vamos deixar o like Estamos aí com 380 pessoas Só 200 likes Tá faltando like, hein galera Por favor vamos deixar o like Pro YouTube direcionar nossos vídeos Pra outras plataformas Tamo junto meu amigo Rodrigo Silva Ederson Boa noite Boa noite Júnior Justino Paulo Pega Estrada aí Paulo Pega Paga a entrada aí Não, a entrada não Aqui é livre, viu Júnior Não paga a entrada não Guga Fala pra jogar Caro aí Nem joga não Tá aí Marcinho Silveirinho Boa noite Paulo Boa noite meu parceiro Silveirinho Grande incentivador da Sinuquinha Ajuda demais Todos os A parte da Sinuquinha aí Grande abraço Silveira Obrigado pela companhia Estamos aqui em Assis São Paulo Vitinho Filho de Brinquim Versus Pan de Birigui O jogo é ao vivo 3x2 pro Vitinho Viu galera 3x2 pro Vitinho Estamos aí na quinta série Vitinho perdeu as primeiras 3 séries Ganhou a quarta Estamos aí na quinta série Nilson Vou fazer Meu amigo Este jogo aí 21 de agosto 2021 Isso Estamos ao vivo galera 21 de agosto 2021 Agora são 21h50min Galera que tá chegando aí O jogo é ao vivo Vem galera O Muga tem que jogar no palco O Vitinho não é jogador Rodrigo com esse partido Eu deixo ele descuecado Estamos juntos Rodrigo, Dinei Vitinho tem o suicídio Não, o Vitinho não tem nenhum partido Vou botar o papai O Vitinho mata muito Só é muito afobado Tá aí Geraldo Aí vamos chegar Galera Seu canal tá top Filmando o taco forte Obrigado Marcos Viral Estamos aqui em Assis São Paulo Viu galera Tá aí Vitinho Bela jogada do Vitinho Matou e descolou Limpeza de Se matar Faz limpeza de pé E completa Agora Robson Ferreira Na audiência Feira de Santana Bahia Grande abraço Pra galera de Feira de Santana Bahia Obrigado Robson Tá aí Vitinho Bela trancada Show de bola Está Canal top Sempre Na Humildade É nós Rodrigo Silva Obrigado Rodrigo Tamo junto Quanto tá o jogo aí mesmo Galera Tá 4x4 Aqui Vou arrumar o pra cá Que eu me perdi aqui No pra cá Tá os dois pifados aí Na série 4x4 Galera Que for chegando Deixe o seu like Estamos ao vivo Galera 4x4 Está empatado A quinta série aí Os dois tapifados O jogo aberto aí Pro Vitinho Galera 419 pessoas na live E Menos de 300 likes Galera Vamos deixar o like aí Pra ajudar o canal Galera Na outra mesa Lá Tá Pernambuco Tá Peruíbe Vai sair jogo lá Galera Na segunda mesa Vocês estão vendo lá Peruíbe Tá Pernambuco E Guga Lá E aqui Tá Vitinho Fortaleza Vamos chegar pra cá Galera Vagner Vitinho Não é jogador Não Então você que é É jogador Né Marcinho Me Poupe com esses comentários Tá aí Vagner Sinuquinha Do Sul Boa noite meu amigo Tudo tranquilo Aqui é Diego De Canoas Rio Grande do Sul Tamo junto Grande abraço Diegão Grande abraço Pra Canoas Rio Grande do Sul Sempre marcando presença Na live Antônio Paulo dá uma confirmada Aí O Vitor Tem o suicídio Não O Vitor não tem suicídio não Viu Antônio Agora pouco Ele matou uma belíssima bola E deu branca Ele perdeu o jogo Não tem suicídio não Posso te falar Com garantia Ele matou agora pouco Uma partida E deu branca Acabou perdendo o jogo Não tem suicídio Vitor não tem nenhum partido Cuspiu a bola pra fora Aqui E o Pi Vence Vence Aqui tá sério Galera A bola cuspiu ali Do Vitinho E o Pan Vence Aí a quinta série Antônio Dema Paulo Nos pau Não tem jogador Pro Vitinho Aí pode ter certezas Mas assim Eu falei Eu falei errado O Guga não é jogador Tem que encarar O Vitinho Arena V7 Salve galera Tá aí Arena V7 Do Vagnão Grande abraço Vagnão Obrigado aí Pela ilustre presença Na live Estamos ao vivo Direto de Assis São Paulo Jogo rasgado Aqui no bar Do nosso amigo Diego Bola 8 Quem fala Que é Paulo Canal Sinuca Do Brasil No oferecimento De biscoitos Papaguara Bolacha de motor Beto Sinuca Maior canal de aposta E Londrina Inseto E empresa londrinense Patrocinando aqui O canal Sinuca Brasil Estamos junto Vagnão Arena V7 Jogo rasgado aí Com vários Tacos fortes aí Sempre Estamos junto Vagnão Vamos que vamos Galera Tá aí William Estamos aqui De Imperatriz Diego Diogo Diogo Desculpa aí Diogo Estamos juntos Ô Pan Dá um salve aqui Pra galera Tá acompanhando E aí galera Um abraço aí Valeu Todo mundo Tá torcendo pra mim É nóis Aí o Pan Mata muito Hein galera Põe a Fortaleza Aqui de Assis São Paulo Boa noite Amigo Tá aí Nilson Boa noite Amigo Você é bacana Diz pra mim Esse Vitor Que está jogando É o filho do Brinquinho Jogador também Isso mesmo É o filho do Mestre Brinquinho Joga demais João Carlos Boa noite Guri Aqui é Canoas Rio Grande do Sul Galera de Canoas Liga a dá Assina lá Fota abraço pra Canoas Renan Isso Nilson Esse Vitor É o filho do Brinquinho Sim Jogador Pararam o jogo É o partido O Vitinho Não quis continuar Com o partido não Parou o jogo Paulo Cadê Pera aí Diogo De Canoas Qual é o bairro Que tu mora Eu também sou De Canoas Do bairro Niterói Vamos que vamos Paulo Vamos que vamos Antônio Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Galera Acabou aqui o jogo